Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo, pra quem não me conhece ainda, pra quem tá chegando aqui agora, muito obrigada! E hoje vamos falar de grana, money money, dinheiro, né? Que mal chega, some, desaparece porque as contas não permitem que ele permaneça ali por muito tempo. É verdade? Brincadeiras à partes e verdades também, tá bom? Vamos aqui às datas previstas para pagamento referente aos salários do aposentado, pensionista, BPC Loas, que está previsto já a partir de hoje, dia 25, até o dia 6 de outubro, tá bom? Então, o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS vai começar a pagar na próxima segunda-feira, portanto, hoje, os benefícios de setembro para aposentados, pensionistas, titulares de auxílios que recebem até um salário mínimo. Os depósitos serão feitos até o dia 6 de outubro, certo? Já para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, certo? Aposentados, pensionistas, beneficiários, acima do mínimo, começa a receber o pagamento a partir do dia 2 de outubro e vai até o dia 6 de outubro. Os primeiros a sacar serão os que têm o final de benefício 1 e 6. Os pagamentos das duas faixas de benefício acima, certo? Segue até o dia 6 de outubro, tanto quem ganha o salário mínimo e quem ganha acima do mínimo que começa dia 2 e termina dia 6 de outubro, como vocês vão acompanhar o calendário a partir de agora, certo? Então, vamos lá. Calendário de benefício, setembro, para quem ganha um salário mínimo. Dia 25 de setembro, portanto, hoje é o primeiro número a ser liberado o saque, né? 2, dia 26 de setembro, 3, dia 27, 4, dia 28 de setembro, 5, dia 29, 6, dia 2, 7, dia 3 de outubro, certo? 8, dia 4 de outubro, 9, dia 5 de outubro e o número do cartão aí, 0, dia 6 de outubro. Então, são os pagamentos liberados pela INSS nessas datas, como vocês estão vendo no calendário. Já para quem recebe acima de um salário mínimo, de 1 a 6, 2 de outubro, de 2 a 7, 3 de outubro, 3 e 8, 4 de outubro, 4 e 9, 5 de outubro, 5 e 0, 6 de outubro. Então, boa sorte, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês que tem esse direito e que possam usufruir, né? E ter aí um mês abençoado para cada um de vocês e o começo de outubro também abençoado, né? O mês inteiro, vamos dizer assim, porque Deus não abençoa parte, Deus abençoa todo o período, todos os meses, todos os dias, todos os anos. Que Deus te abençoe e até o próximo mês, se Deus quiser, tá bom? Lembrando que do dia 25 ao dia 6, para quem recebe o mínimo, do dia 2 ao dia 6, para quem recebe acima do salário mínimo. Um grande abraço e até lá, pessoal!